Acorda, já são seis. Não, calma, não é o sexto gol do Palmeiras, são seis horas da manhã. Quem não acordou com essa piadinha hoje é maluco. O que dizer, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, Palmeiras, zero, Goiás. Goiás perde dentro de casa de maneira vexatória, humilhante, vergonhosa. E ainda teve maluco que disse que tinha jeito de ganhar do time do Palmeiras. Que tipo de pessoa é essa? Meu Deus do céu. E mais informações logo depois da vinheta. Quem vai pro show do Jorge Matheus é maluco. Eu quero ver o show do Apodi. Pai, mas tem maluco de todo jeito. Saudações Esmeraldinas. Hoje é aquele dia que você acorda cabisbaixo sem saber o que fazer após um jogo do Goiás. E você não está somente de ressaca. Você está com a ressaca moral de ter ido à Serrinha, de ter assistido esse jogo entre Goiás e Palmeiras. Onde o Palmeiras aplicou uma goleada histórica. 5x0 sobre o Goiás. Goiás que até fez um primeiro tempo equilibrado com o time do Palmeiras. Mas com um a menos no segundo tempo. O boi foi com a corda, literalmente. O Goiás não conseguiu suportar a pressão. E não conseguiu parar o ímpeto do Palmeiras. Fez 5 gols sobre o Goiás. E a gente fala um pouco mais aqui sobre Goiás 0, Palmeiras 5. Não tem muito o que dizer, mas a gente vai analisar aqui tudo o que significou essa derrota. E o que ela representa dentro do campeonato do Goiás. Mas antes, gostaria de pedir para você deixar o seu like. Se inscrever no canal se não for inscrito. Ativar o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Porque assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais e mais esmeraldinos. Porque aqui o nosso foco é falar do Goiás Esporte Clube. Que o soninho esmeraldino é feito de esmeraldino para esmeraldino. E se você não trouxe para Goiás e gosta de futebol. Também agradeço você por estar aqui. Também já faz o seu papel. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. E lembrando que toda segunda-feira tem Live Verdão. Às 8 horas da noite. E nessa segunda-feira iremos receber o setorista do Goiás. Diretamente lá do Mais Goiás. Vitor Pimenta. Nosso parceiro Vitor Pimenta. Vai estar com a gente aqui na Live Verdão. Para falar muito aí de Goiás. E também repercutir essa derrota do Goiás para o Palmeiras. Então vamos falar aqui um pouco mais de Goiás 0, Palmeiras 5. Preparei aqui aquele material pós-jogo. Que você já está acostumado para a gente debater e falar um pouco mais sobre esse jogo. Já deixe aqui nos comentários o que você achou do jogo. A sua opinião. O seu desabafo. O que você viu desse jogo Goiás 0, Palmeiras 5. Então vamos falar aqui de Goiás 0, Palmeiras 5. Os gols foram marcados por Arthur Sidmar contra Rafael Veiga, Henrique e Dudu. Sempre agradecendo os nossos parceiros da Space Green Espaço do Esmeraldino. Verdão Transportes. Portão 62. Seu pub de esportes em Goiânia. X-Pro 365. Quem aposta ganha. Shopping do escritório móvel na sua medida. Conceito Goiás. Marca licenciada do Goiás de roupas e acessórios para você, torcedor Esmeraldino. Público e renda para Goiás e Palmeiras. Tivemos aí um público pagante de 11.023 pessoas. Público não pagante de 2.766 pessoas. Público presente de 13.789 pessoas. Com renda de 514.920 reais. Então o Goiás que tinha alguns desfalques no jogo de ontem para a escalação. O Maguinho suspenso. O Tadeu com a lesão na mão. A gente teve desfalque até no banco de reserva. O Johnny Lucas e o Mateuzinho com lesão na coxa. Mas o principal desfalque ontem. Além do Tadeu que é um desfalque considerável. O principal jogador do Goiás. A gente tem aí a suspensão do Maguinho. Nem é só o Goiás sentir a falta do Maguinho com o lateral direito. Que está em boa fase novamente. Está jogando bem. É a falta do Diego no meio de campo. Que o Diego vai para cobrir a lateral direita. O que até mostra um pouco da fragilidade do Goiás. O Emerson Aplenha preferir um jogador improvisado na lateral direita. Do que jogar com o lateral de ofício. Que está no banco de reservas. Que é o Bruno Santos. Que veio aqui de passagem. Ninguém consegue explicar o motivo do Bruno Santos ainda estar no Goiás. Porque ele é muito limitado. Muito fraco na sua posição. Isso acarreta em consequências para o Goiás dentro de campo. Porque o Diego, em provisão na lateral direita. Tem ali uma segurança defensiva. No apoio do ataque e tudo mais. O Goiás perde muita intensidade na marcação do Diego no meio de campo. Então o Goiás foi a campo ontem. Com Marcelo Rangel. A dupla de Zaga, Bruno Melo, Lucas Halter. Os laterais, Sander e Diego. No meio de campo, Zé Ricardo, Morelli, Guilherme e Palacios. Vinícius e Matheus Peixoto. Com a expulsão do Lucas Halter. O Emerson Ávila tira o Guilherme e coloca o Sidmar. Sidmar que já vem há algum tempo jogando um pouco. A gente dá para ver que ele está nervoso. Não tem entrado concentrado nos jogos. E ontem entrou muito mal. Entrou muito mal já desde as primeiras jogadas dele. Não passava segurança. No segundo tempo acabou fazendo gol contra. Deu uma assistência literalmente para o gol do Rafael Veiga. E depois do terceiro gol, o Goiás se entregou dentro de campo. Ontem o Emerson Ávila fez alterações contestáveis. Porque o Goiás perdia no momento de 2x0. Ele tira o Matheus Peixoto. Que está fazendo uma boa partida ali no pivô. E coloca o Apodi. E tira o Vinícius. E entra o Diego Gonçalves. O Apodi. Ele é um jogador que tem muita velocidade e muita força. Só que você. Quando está no 11 contra 10. Você abre mão. Do Matheus Peixoto. E coloca o Apodi. O Apodi não conseguiria segurar ali os zagueiros. Como o Matheus Peixoto vinha fazendo. Então isso para mim foi um erro. Eu acredito que o Apodi poderia ter entrado no lugar de outro jogador. Não sei. Em um outro meio de campo. Para, por exemplo, colocar o Diego no meio de campo. Mas essa ideia de que o Apodi vai jogar como um atacante. Eu não concordo muito com ela. O Apodi tem as suas limitações. E o Apodi vinha jogando bem. Como um lateral. No começo do ano até foi por isso que a gente pediu a sua renovação. O Apodi, se for para ele jogar nessa função, ele não serve para o Goiás. Vamos ser sinceros. Gostaria de deixar seu comentário aqui sobre essa utilização do Apodi como atacante. As demais alterações foram. Saiu o Palácios. Entrou o Dodôzinho. Fez sua estreia pelo Goiás. Pouco fez. Saiu o Zé Ricardo e entrou o Alisson. Então nessa alteração também eu achei um pouco precipitado. Porque você tira ali um volante. Dois meios e coloca dois atacantes ali. O Goiás abriu mão do jogo literalmente nessas alterações, nessas mexidas. Tanto é que o Palmeiras faz os dois gols no final. O Goiás não tinha força de reação nenhuma. Marcação zero. Os cartões. Bruno Melo tomou o cartão amarelo. O terceiro está fora do jogo contra o Flamengo. O Diego tomou o cartão amarelo. Lucas Halter tomou o cartão vermelho. Também está fora. O Goiás perde a dupla de zaga para a sequência dos próximos jogos. O jogo contra o Flamengo e o Goiás não vai ter a sua dupla titular. Aqui os números do jogo. Você vê até que existe um certo equilíbrio. Nas números de finalizações. Nas finalizações do gol. Só que aqui mostra o tanto que o Goiás. E a gente já vem alertando aqui no 5. Enquanto o Goiás não vem sendo efetivo. Enquanto o Goiás teve 15 finalizações. 4 no gol. O Palmeiras teve 16 finalizações. 7 no gol. Marcando 5 gols. Mostra aí o desequilíbrio nessa questão de criatividade. No primeiro tempo. A aposta de bola foi até equilibrada. O Palmeiras tendo pouco mais de 50%. O Goiás ali próximo. Foi um aposta de bola bastante equilibrado. Muitas finalizações também. Até as finalizações do gol foram iguais. O que desequilibrou muito a partida. Foi a expulsão do Lucas Halter. Os demais números. O Palmeiras fez um jogo muito melhor que o Goiás. Isso não tem como discordar. O Goiás com o Amenos não tinha força de reação. O Goiás até tentou em alguns momentos. Mesmo com o Amenos. Mas o placar já não ajudava tanto. Tanto é que se a gente olhar esses números do jogo aqui. E ver como a frequência que o jogo acontecia. Você vê que o Palmeiras. Ele teve um primeiro tempo equilibrado com o Goiás. Foi bem dividido aqui as ações do jogo. O Goiás não sentiu o gol. O Goiás equilibrou a partida. Teve chance de empatar o jogo logo em seguida. Fez pressão. Tentou se encontrar dentro do jogo. O Goiás estava bem dentro do jogo. Até o lance da expulsão. Que aí. Acredito que ali o Goiás se perdeu por completo. Porque na volta do segundo tempo. Ali com dois minutos do segundo tempo. Segemar faz um gol contra. O Goiás até tenta fazer algumas jogadas. Finalizações. Mas. Tanto é que você notar. O Goiás. Ele foi se perdendo aos poucos. Naquele terceiro gol. O Goiás se entregou. Então nesse terceiro gol. O Goiás se entregou. E os gols. Os outros três gols. Aconteceram no final. Do jogo. Aqui as notas. O Sofó Score. O Goiás teve uma nota média de 6.39. Marcelo Rangel fez uma atuação muito ruim. Né. No gol do Goiás. Lucas Halter. A expulsão. Né. Lucas Halter vinha segura até a expulsão. Vinícius. Mais uma vez. Um cemitério de jogadas. Tentando. Jogadas erradas. Eu não sei porque que o Vinícius não tenha ajudado o Sander. Nessa. Na criação do lado esquerdo. Ele não toca no Sander. O Sander passa do lado dele. Ele não toca no Sander. É. O melhor jogador do Goiás foi o Palácio. O Palácio participou muito do jogo. Fazendo o balanço ali. Caindo na esquerda. Caindo na direita. Participou muito do jogo ontem. Matheus Peixoto fez uma boa partida também. O Guilherme. Não acrescentou também. Mas também não comprometeu o Goiás ontem. É. A parte defensiva do Goiás foi muito mal. Quem entrou não conseguiu acrescentar e mudar a partida. Sidmar muito mal. Muito mal. Apodi mal. Diego Gonçalves. Meu Deus do céu. Dodôzinho pouco acrescentou. O Alas também um pouco tempo. Mas. Muito. Muito limitada a participação dos jogadores do Goiás ontem que entraram no campo. Isso já é sinal. O elenco é muito limitado. Aqui a gente tem o posicionamento médio dos jogadores do Goiás. Diferentes jogos passados. Utilizando bastante o lado esquerdo. Até pela foto do Maguinho aqui do lado direito. A gente teve o Vinícius mais avançado aqui. E diferente dos últimos jogos. O Matheus Peixoto posicionado mais à frente dos demais jogadores de ataque. Depois das alterações. Aqui o Sidmar que entra no lugar do Guilherme. Para fazer ali a posição do Lucas Halter. O Apodi claramente aqui como jogador centralizado ali. Praticamente como centroavante. E isso a gente viu que não deu certo. As alterações ontem não funcionaram. E o que já estava ruim. Piorou bastante. Aqui a participação para mim dos jogadores que mais participaram no jogo. Tentaram alguma coisa. Jogadores mais lústros em campo ontem. Que foram o Palácio Zé Ricardo e Morelli. Que participaram bem do jogo. Se entregaram mesmo. Mas não conseguiram evitar aí. Esse resultado catastrófico. Aqui a classificação e a campanha do Goiás. Goiás que entrou na zona de rebaixamento. Agora ocupa a 18ª colocação. Caiu aí 3 posições. Desde a última. Da última. 3 não. 2 né. Que estava no 16º. A campanha do Goiás ainda em 4 jogos. 1 vitória. E 3 derrotas. O Goiás fez 3 gols apenas. E sofreu 9. Goiás tem uma vitória como mandante. E uma derrota como mandante. Perdeu os 2 jogos fora de casa. O Goiás tem um aproveitamento bastante ruim. Abaixo dos 30%. Aqui o aproveitamento mandante versus visitante. Goiás tem 3 derrotas no campeonato. E a sua primeira derrota como mandante. O Goiás tem a sua primeira derrota como mandante. E como visitante o Goiás perdeu. E isso preocupa já. Porque o Goiás precisa pontuar. Tem uma pontuação média aí de jogos. Aqui a projeção mês a mês. Mês de abril. Eu tinha projetado 2 pontos. Que eram os 2 pontos desses 5 primeiros jogos. Que é uma sequência muito difícil. Contra o Teste Panaense. Coríntia Internacional. Palmeiras e Flamengo. Eu tinha projetado ontem nenhum ponto mesmo. Realizado 0. Só não esperava um resultado tão elástico. Como foi o de ontem. Agora vamos enfrentar o Flamengo. Que também é um jogo que eu não tenho nenhuma projeção. Para mim a projeção de não pontuar. Contra o Flamengo. Uma pontuação seria muito interessante. Até pensando no decorrer do campeonato. Aqui o comparativo com 2022 e 2023. Goiás se encontra na mesma posição que estava no ano passado. Na quarta rodada. Aqui a diferença vai ser a questão de pontos. O Goiás ano passado tinha 2 pontos. Na quarta rodada. Nesse ano a gente tem 3 pontos. A diferença aqui vai ser o seguinte. Na quinta rodada. O Goiás. Ele conseguiu sua primeira vitória. E atingiu 5 pontos. Só que dificilmente o Goiás vai atingir esses 5 pontos na quinta rodada. Só se o Goiás mostrar um futebol bastante diferente. E conseguir vencer o Flamengo fora de casa. Que é coisa muito difícil. Até para... Voltando aqui no slide anterior. Você vê que o Goiás teve uma ascensão. E caiu vertiginosamente. Voltando aí para a zona de abaixamento. Onde ele já estava no início do campeonato. Aqui a gente tem um comparativo de campanha. O número de vitórias. Derrotas e empates. O Goiás nesse ano tem uma vitória e uma derrota. No passado tinha 2 derrotas e 2 empates. Os próximos jogos do Goiás. O Goiás na quarta-feira enfrenta o Flamengo. Depois volta para jogar no domingo contra o Botafogo. Que é o atual líder do campeonato. Vai até Salvador. Enfrentar o Bahia. E depois volta para a Goiás no dia 23. Joga contra o Universitário pela Copa Sul-Americana. No dia 17. Provavelmente deve ter o primeiro jogo da final da Copa Verde. Ainda não está confirmado. Nos próximos dias deve ser confirmado esse jogo. E agora a gente vai falar um pouco de opinião. Sobre o que foi esse jogo. Fazer uma análise aí. Tentar explicar como que foi essa derrota desastrosa para o Goiás. Então vamos lá. Hoje você acorda muito desanimado. Pela derrota. E por como ela foi. Derrota muito dolorida. Ontem o Sander e até o próprio Emerson Ávila foram muito certeiros. Nas suas entrevistas coletivas. Eles deram entrevistas coletivas pós-jogo. Falando sobre essa derrota. Essa derrota tem que doer mesmo. No elenco do Goiás. Porque foi diante da sua própria torcida. Como mandante. O Goiás que no primeiro tempo fez o que vinha fazendo nos últimos jogos. Só que o Goiás tem que passar a ter o bom futebol. E bons resultados também. O Goiás não conseguiu isso ontem novamente. Contra o Palmeiras. Era de se esperar uma derrota. Você pega o jogo do Palmeiras nesse campeonato. E vai falar assim. Esse aqui não pontua. Esse aqui não pontua. Então você não pode contar com pontuação com esse time do Palmeiras. Então você tem que ir ali. Tentar. Se conseguir pontuar. É uma coisa muito boa. Porque você vai conseguir tirar ponto. De um time que. Provavelmente seus concorrentes ali. Que vão estar na mesma zona de classificação que você. Não vão conseguir. Mas a forma como aconteceu. Que mostrou. Escancarou. Muito das facilidades que o Goiás tem. E que a gente já vem falando como torcedor. Há muito tempo. E serve. Tanto para a diretoria do Goiás. Quanto até boa parte da imprensa. Parar. De tentar tampar o sol. Com a peneira. Porque tem que ser mais realista. Quanto algumas coisas. Boa parte da diretoria. Só aparece quando o Goiás ganha. Quando o Goiás perde. Some. Não dá nenhuma declaração. O Goiás fica um silêncio ensurdecedor. Perder. Para o Palmeiras. É normal. Mas perder de 5. Dentro de casa. Tá. Aí vai chorar. Porque foi expulso. O jogador. Que se fosse o jogador do Palmeiras. Ela não ia ser expulso. Pô. Vê o lance de novo. Vê o lance de novo. O lance da expulsão. Foi chance. Claro. E manifesta de gol. O Rony já estava sob domínio da bola. Ele cabe. O Lucas Alta foi infeliz. Errou o tempo de bola. Errou a leitura da jogada. A bola quica. Sai na frente dele. O Rony toma a frente dele. Cabeceia a bola. A bola entrando na grande área. Ele ia sair cara a cara com o Rangel. Ele ia sair cara a cara com o Rangel. Era o último homem. Bruno Melo estava bem distante. Não tem que discutir esses lances. A imagem é clara. A imagem é clara. Até que eu gostaria de você deixar aqui nos comentários o que você acha da expulsão do Lucas Halter. Para mim, o árbitro acertou. O VAR acertou em chamar o Wagner para a expulsão. O Wagner do Nascimento, a gente sabe do critério dele. Mas ele, pelo menos ontem, todas as faltas que ele deu para o Palmeiras, ele deu para o Goiás também. Muita faltinha boba, picota muito o jogo. E se for para achar um culpado, o menos culpado é a arbitragem desse jogo. Tudo foi se desenhando de uma forma catastrófica. A expulsão piorou bastante o Senna que o Goiás já tinha. O Goiás já estava atrás do placar. Teve a expulsão. Logo no início do segundo tempo, o Goiás faz um gol contra com o Sidmar. Que entrou muito mal na partida e não é a primeira vez. Já vem mostrando segurança já tem algum tempo. E o que mais me preocupa também, já o torcedor já fica preocupado com o jogo de quarta-feira. Porque a gente já não tem o Bruno Melo, que está com o terceiro cartão amarelo. E o Lucas Halter foi expulso. O Goiás agora vai ter que jogar com o Sidmar e o Edu. E vai ter que subir alguns zagueiros da categoria de base. Porque o Goiás só tem quatro zagueiros no elenco. E que escancara mais uma vez o erro de planejamento da diretoria do Goiás na formação do elenco. Porque você vai disputar uma Série A, você vai disputar a Série A Sul-Americana, Tinha Copa do Brasil, com quatro zagueiros no elenco. Quatro. Quatro zagueiros. Não tem como. Não tem como. Não tem como você defender algo desse tipo. Se você falar e culpar a arbitragem, é muito fácil. Eu concordo muito com o que o Sander e o Emerson Ávila falaram ontem. Reconheceram os seus erros. Reconheceram que erraram. O Emerson Ávila errou. Errou muito ontem nas alterações. Nem falo da Sidmar. Mas quando ele tira o Matheus Peixoto e coloca o Apodi, você perde o ataque. O Apodi não pode ser utilizado como essa peça de ataque. Aí mostra mais uma vez erro na montagem do elenco. Um outro atacante, atacante de qualidade. O Goiás não tem essa peça de beirada. E o Goiás tem que passar também a explorar mais o protagonismo do Palácio. O Palácio é um jogador que vem mostrando qualidade e vem mostrando iniciativa. O Goiás pode se sustentar em alguns jogadores para fazer uma boa campanha no brasileiro. São eles, Morelli, Diego, Zé Ricardo. Isso tem que consolidar esses três jogadores ali. O meio de campo do Goiás tem que ser consolidado. Com o Palácio, Zé Ricardo, Morelli e Diego. O Goiás tem que correr atrás de contratar mais um lateral direito. E que dispense o lateral direito que eles temos aqui. O Maguinho, ele se torna tão importante que o Maguinho não dá conta de jogar a Série A. O Maguinho não dá conta de jogar a Série A. O Bruno Santos não consegue. O Bruno Santos não consegue jogar a Série A pelo Goiás. Isso aqui está claro para o torcedor. Depois, entrou o Diego Gonçalves, jogado o Vinícius, tocou 6 por meia dúzia. Porque são dois jogadores que estão em uma fase horrível e vêm sendo improdutivos ao extremo. Depois, a gente teve a entrada do Dolorzinho e o Alisson. Mas já estava 3x0. Pouco. E iria mudar o cenário do jogo. Acredito que o Goiás teria que recuar mais para diminuir o vexame que seria aquela derrota. Mas aí o Goiás tomou mais dois gols. Para mim foi catastrófica a derrota de ontem. E pode mexer muito com a moral do elenco. E isso que me deixa muito temerário quanto ao que foi essa derrota ontem para o Palmeiras. É o que ela significa na moral do elenco do Goiás para a sequência do campeonato. Porque agora pega o Flamengo, as chances de vitória são mínimas, 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 mínimas. Se pontuar contra o Flamengo é resultado de se comemorar e soltar o foguete no ano inteiro. Porque o jeito que a gente vai chegar contra o Flamengo é muito preocupante. É muito preocupante mesmo. Mas a gente não é normalizando as derrotas. Mas era uma sequência que o torcedor do Goiás, até nós, aqui em São Paulo Esmeraldina, já imaginava. Era uma sequência difícil. Goiás vinha sendo corajoso jogando, bolsando um bom futebol. Ontem fez isso também. Mas o resultado joga um balde de água fria em boa parte da torcida e também do elenco. Vamos ver como o Goiás vai reagir a essa derrota e como o Emerson Ávila vai suportar isso também dentro do Goiás. E a diretoria também. Porque a diretoria bancou essa situação nesse momento. E vamos ver como ela vai reagir. Porque a gente já vê alguns dirigentes já colocando ali que o Emerson Ávila mexeu errado. Mas antes de mais nada, antes da comissão técnica, o Emerson Ávila é um profissional da comissão técnica fixa do Goiás. E que a diretoria do Goiás bancou a sua permanência. Bancou ele como técnico do Goiás. Então, é porque confiam. Se na quinta-feira, na sexta-feira, nas entrevistas pós-jogo, Goiás contra o Rimazia, foi escancarada a questão de confiança no trabalho do Emerson Ávila. Então, nesse jogo contra o Palmeiras, o discurso tem que ser coerente. Porque tirar a confiança desse profissional nessa torta do campeonato é covardia. É covardia tirar a confiança do técnico Emerson Ávila. Mas gostaria de ouvir você. Deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo que você está sentindo nesse momento. E se está assim como eu, com uma ressaca moral muito grande. Então, gostaria de convidar você para participar com a gente hoje na Live Verdão, às 8 horas da noite, com o Vitor Pimenta. Também gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. Ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou próxima live. Fui. Fui.